Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Rezé Forense, de volta aos comentários da Lei 11.101. Bem, se você gosta do canal, curta o vídeo, inscreva-se e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2,00 por mês, sendo membro ou no Apoia-se ou membro aqui no YouTube mesmo, os links ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, vamos que vamos. A gente chega na sessão que trata da realização do ativo na falência. Não preciso nem falar muito aqui sobre a importância de realizar-se o ativo. É assim que a gente consegue grana para pagar tanto quanto possível os credores. Então, vamos lá. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será realizada, então, será iniciada a realização do ativo. Então, tá, a gente arrecadou tudo que podia arrecadar. Ó, esse é o patrimônio que tem. Então, agora é hora de realizar o ativo. Leia-se. Vamos converter tudo que tem em grana e, com a grana, tentar pagar o máximo possível que a gente conseguir os credores. Segundo uma fila e assim vai, tá? Artigo 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas. Então, alienação dos bens com uma ordem de preferência. Então, a gente vai fazer a alienação dos bens, de algum jeito aqui, arrolado na lei, mas tem uma ordem de preferência. Então, ganha de todo mundo. Primeiro, a alienação da empresa com a venda dos seus estabelecimentos em bloco, porque assim você aumenta a chance de arrecadar mais dinheiro. Dois, alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Então, a venda em bloco ganha da venda isolada, pelo menos a princípio, em abstrato, olhando a lei, né? Certo? Terceiro, terceira forma de alienação, alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. E, por fim, quatro, alienação dos bens individualmente considerados. Então, os bens individualmente considerados perdem para todo mundo, né? A alienação de um bem isoladamente considerado. Ah, só o carro, tá? É a última forma. O ideal é a gente pensar na venda em bloco. Se não for possível a venda em bloco, uma venda da unidade produtiva isolada, mas ainda assim um conjunto ali, né? Se não der ainda assim esse tipo de coisa, então dos bens que integram cada um dos estabelecimentos. Então, tentar olhar o todo e só no final, se não der certo, aí o bem individualmente considerado. Parágrafo primeiro. Primeiro, se convier a realização do ativo ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação. É óbvio. O ideal não é, ah, vamos seguir essa lista porque a lei fala que é bonitinho seguir essa lista. Não. Vamos seguir essa lista pensando na causa final, que é realizar o ativo com o melhor aproveitamento econômico possível. Então, essa é a ideia. A realização do ativo terá início, independentemente da formação do quadro geral de credores. Claro, né? Não vamos deixar estragar. Vamos já começar a arrecadar a grana. Parágrafo terceiro. Isso é interessante, hein? Então, pode abarcar contratos específicos. Parágrafo quarto. Nas transmissões dos bens alienados na forma desse artigo aí, que dependam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo. Então, basta o mandado nesse caso. 141, aqui ó, aqui eu acabei colando dois artigos, né? Então, esse aqui eu vou deletar porque, ó, temos redação nova, né? Então, aqui ó, redação dada pela Lei 14.112 de 2020. Então, artigo 141, nova redação. Na alienação conjunto ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o artigo 142, que a gente vai ler ainda hoje, número 1, todos os credores, observada a ordem de preferência do artigo 83 desta lei, subrogam-se no produto da realização do ativo. Óbvio, né? Faz todo sentido. Tem que ter subrogação. 2, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. E aqui eu destaco o seguinte, ó, inclusive natureza tributária, trabalhista e acidentes de trabalho. Porque a ideia é fomentar a venda, né? Tem que ter incentivo. Qual que é o incentivo? Ó, você vai pegar o bem limpinho para você. Por isso, em tese, você gera mais concorrência. E quanto mais concorrência, mais alguém vai pagar mais dinheiro. Então, melhor que seja assim. Parágrafo primeiro. O disposto no 2 do CAPT não se aplica quando o arrematante for... Então, ó, esse efeito aqui, de não vir onerado, né? Com tributo, com trabalhista ou com acidente de trabalho, não se aplica, né? Quando o arrematante for sócio da sociedade falida ou da sociedade controlada pelo falido. Se não, é uma forma de, enfim, driblar a lei. Número 2. Parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, conseguindo o afim, do falido ou de um sócio da sociedade falida. Se não, você também blinda, ou melhor, burla a legislação. Chama um parente, resolve o problema, né? Por fora. Ou, terceiro, identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Então, não pode. Tem que ser um terceiro realmente estranho, né? Parágrafo segundo. Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho. E o arrematante não responde para obrigações decorrentes do contrato anterior. Quer dizer, a gente mantém a relação empregatícia já existente, evita de o sujeito ali ser demitido. E mais, o novo, né? Que está chegando agora, não responde pelo pretérito. Então, é uma nova relação, sem desfazer o que já existe. Então, é importante para a manutenção do emprego. Parágrafo terceiro. A alienação nas modalidades de que trata o artigo 142 desta lei, que a gente acabou de ver, poderá ser realizada com o compartilhamento de custos operacionais por duas ou mais empresas em situação falimentar. Que é uma novidade da lei 14.112 de 2020. Artigo 142, inteiramente alterado pela lei 14.112 de 2020. A alienação de bens, dar-se-á por uma das seguintes modalidades. Primeiro, leilão eletrônico, presencial ou híbrido. Eletrônico, presencial ou híbrido? Dá para entender, né? Eletrônico, só eletrônico. Presencial, só presencial. Híbrido, presencial e eletrônico ao mesmo tempo. 2 e 3 foram revogados. Inciso 4. Processo competitivo. Seria uma licitação, né? Processo competitivo organizado, promovido por agentes especializados de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação, conforme o caso. 5. Qualquer outra modalidade, desde que é aprovada nos termos desta lei. Parágrafo 2º A. E veja, eu estou pulando porque essas coisas aqui foram revogadas, né? Então, eu vou direto para a redação que tem hoje. A alienação de que trata o capte deste artigo, ou seja, essa alienação aqui, né? Dos bens. Então, a alienação dos bens. Número 1. Dar-se-á, independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda, for favorável ou desfavorável? Porque a lei reconhece o caráter forçado da venda. O falido aí já não tem muita expectativa, gente. Vamos realizar o ativo, não interessa se o mercado está ruim ou não. O pessoal quer receber. É isso que a lei diz, né? Número 2. Independerá. Independerá. Da consolidação do quadro geral de credores. Então, a ideia é não demorar. Terceiro. Poderá contar com serviços de terceiros, como consultores, corretores e leiloeiros. Quatro. Deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias. Que são contados, esses 180 dias contam-se, né? Da data da lavratura do alto de arrecadação no caso da falência. Inciso 5. Não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Quer dizer, não tem aquilo que a gente estuda no Código de Processo Civil, né? Ah, preço vil, 50%. Não. Taca-lhe pau. Comprar, comprou, vendeu, vendeu, arrecadou, arrecadou e vamos que vamos. É assim, tá? Parágrafo 3º. Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido, aplicam-se no que couber as regras do CPC. Tá aqui, ó. As regras da Lei 3.105, né? A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido, dar-se-á, número 1, em primeira chamada, no mínimo, pelo valor da avaliação do bem. Então, ó, primeira chamada, pelo menos no valor da avaliação do bem. Segunda e segunda chamada, né? Dentro de 15 dias, contados da primeira chamada, por no mínimo, 50% do valor da avaliação. Cai bem, né? Pô, na primeira chamada, ninguém deu no valor da avaliação. Na segunda chamada, já pode ser pela metade. Aí, ó, em terceira chamada, em 15 dias também, contados da segunda chamada, por qualquer preço. A terceira chamada é assim, ó, meu filho, vai do jeito que der aí. Vamos vender esse negócio. Parágrafo 3ºB. A alienação prevista nos incisos 4 e 5 do CAPS deste artigo, conforme disposições específicas desta lei, observará o seguinte. Então, essa alienação observará o seguinte. Dos incisos 4 e 5, né? Vamos ver aqui, do CAPS deste artigo. Só para lembrar, 4 e 5 estão aqui, ó. O CAPS está aqui. Então, ó, incisos 4, que é o processo competitivo, não sei o que e tal. E 5, qualquer outra modalidade. Então, a alienação, nesses casos, desses incisos 4 e 5 do CAPS, observará o seguinte. Primeiro, vai ser aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Segundo, decorrerá de uma disposição do plano de recuperação judicial aprovado. Ou ainda, terceiro, deverá ser aprovada pelo juiz, considerada manifestação do administrador judicial e do comitê de credores, se houver. Parágrafo 7º. E veja, muita coisa revogada aqui, né? Então, a realização do ativo foi bastante alterada pela Lei 14.112. Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fazendas serão intimadas por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade. Então, ó, isso aí é fácil cair em prova. Se o MP e a Fazenda não se manifestarem em qualquer modalidade de alienação na realização do ativo, nulidade. Parágrafo 8º. Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta lei serão consideradas para todos os fins e efeitos alienações judiciais. Tá? Então, vai ter natureza de alienação judicial. Artigo 143. Capte. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no artigo 142, que a gente acabou de ler, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo MP, no prazo de 48 horas da arrematação, caso no qual, hipótese, em que os autos serão conclusos ao juiz, que em cinco dias decidirá sobre as impugnações e, olha que interessante, julgando as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas do edital. Parágrafo 1º. Impugnações baseadas no valor da venda do bem somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para aquisição do bem. Difícil acontecer, né? Porque se teve o ato lá de leilão, enfim, alguém em tese já interessado vai ter apresentado. Mas se não apresentar, a impugnação só vai ser recebida se alguém chegar falando olha, eu cubro isso aí, minha oferta é melhor. Respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor da venda e, claro, para ninguém fazer gracinha, a lei manda colocar uma calção aí de 10%. Então, você está oferecendo um milhão? Já bota 100 mil aqui, meu filho, de luva. Senão, a gente não vai aceitar. Então, não adianta fazer gracinha. Tem que chegar firme mesmo. Parágrafo 2º. A oferta do parágrafo 1º vincula o impugnante. Então, se você calcionou e tal, você está, meu filho, você está se vinculando, né? Você vai ser obrigado a bancar isso aí. Você vai ter que botar café nesse bule, tá? E também o terceiro ofertante, como se arrematantes fossem. Parágrafo 3º. Se houver mais de uma impugnação baseada no valor da venda do bem, somente terá segmento aquela que tiver o maior valor presente entre elas. Então, já é difícil ter uma. Se tiver duas, é quem paga mais. Parágrafo 4º. A suscitação infundada de vício na alienação pelo impugnante será considerada ato atentatório de dignidade da justiça, tá? E sujeitará o suscitante à reparação dos prejuízos causados às penas previstas no CPC para comportamentos análogos. Aí vocês devem estudar o Código de Processo Civil. Artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, medida de requerimento fundamentado do administrador ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas do artigo 142 desta lei. Ok. 144, traço A, aí inteiramente, incluído pela Lei 14.112. Frustrada a tentativa de bens, de venda dos bens, melhor dizendo, da massa falida e não havendo proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens poderão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação. Então, ó, não tem o que fazer, vamos doar esse negócio aqui. Parágrafo único. Se não houver interessados na doação referida no capítulo do artigo, os bens serão devolvidos ao falido. Então, a preferência é fazer doação. Só se ninguém quiser mesmo, né, quer dizer, é só a sucata que vai para o falido, né, é engraçado, o falido não tem direito nem a essa doação, é engraçado isso. Acho que é para evitar fraude, enfim. Artigo 145, também, ó, redação dada pela Lei 14.112. Por deliberação tomada nos termos do 42 da lei, que a gente já estudou, tá, os credores poderão, os credores poderão, poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento, com a participação, se necessário, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros, mediante conversão da dívida em capital. Bom, liberdade de criar sociedade empresarial aqui, né. Parágrafo primeiro. Aplica-se irrestritamente o disposto no artigo 141 desta lei, que a gente já estudou, à transferência de bens à sociedade, ao fundo ou ao veículo de investimento mencionados no capítulo do artigo. Parágrafos segundo e terceiro foram revogados pela Lei 14.112. Vamos ao parágrafo quarto. Será considerada não escrita qualquer restrição convencional à venda ou à circulação das participações da sociedade no fundo de investimento ou no veículo de investimento a que se refere o capítulo do artigo. Então, a lei traz uma ineficácia aí, né. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas. Também facilita bastante o trabalho, convenhamos. 147 é o penúltimo de hoje. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas numa conta, né, em conta remunerada da instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização judiciária. E, para acabar, 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a linha P do inciso 3 do artigo 22 os valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores, observado o artigo 149 desta lei. Bom, o 22.3 da linha P a gente já estudou, o relatório, né, do administrador, e o 149 a gente vai ver já no próximo vídeo. Então, eu vou encerrar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.